A paz do senhor povo de Deus, hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro e eu acabei de chegar aqui em Belém do Pará, onde eu vou ministrar hoje à noite. Amanhã eu ministro na cidade de Óbidos, também no Pará, e na sexta-feira eu embarco para os Estados Unidos. Estou viajando desde as 7 da manhã e só agora eu pude parar para fazer esse vídeo. E esse vídeo tem um endereço para quem gosta da vida política e ficou acordado a noite toda vendo o resultado da eleição americana. A população woke, os artistas de Hollywood, os cantores da Billboard estão muito mal neste dia. Eles que se sentem influenciadores de milhões escolheram um lado da corrida presidencial americana e se deram mal. Escolheram o lado da Câmara, escolheram o lado do aborto, do desarmamento, do socialismo, do tal progressismo. Escolheram o lado de Barack e Michelle Obama, o lado cult da vida, o lado da modernidade, segundo o pensamento deles. Escolheram o lado dos repórteres da Globo News, da Globo, escolheram o lado do consórcio comunista, o lado do vitimismo que ninguém aguenta mais. Escolheram o lado dos que vivem para lacrar e cancelar os conservadores. Escolheram o lado dos hereges, o lado dos iluminados, segundo a sua própria visão distorcida de mundo. O lado dos arrogantes, dos presunçosos, dos preconceituosos. E perderam. Perderam não porque Trump seja perfeito, não porque Trump seja o ideal, mas porque, por mais defeitos que Donald Trump tenha, há nele sinceridade e nele há resquícios dos elementos que deram ao Ocidente o seu sustentáculo, ou seja, o moral judaico-cristão. O amor à sua pátria, o amor à família tradicional. Esse pessoal perdeu porque ainda há um pouco de saúde mental na humanidade. Perderam porque apoiaram a visão de um mundo distópico criado, dizem as boas línguas, por Jorge Soros e suas ONGs, e sabe Deus mais quem nesta terra, mas com certeza tudo com o aval do próprio diabo, do próprio capeta, do capiroto e dos seus asseclas. Os demônios. Demônios que deturpam a criação divina ou estimularem, por exemplo, crianças a terem tratamento hormonal para tal mudança de sexo, que nunca vai acontecer, pois mutilam o homem e destroem a mente os hormônios da mulher. É só isso que acontece, não há troca de sexo. Demônios que querem ver o ser humano ocioso, vagabundando, em busca da tal dívida histórica, ao invés de irem à luta e trabalhar esforçadamente para ajudar os seus familiares. Demônios que pervertem o bem e o mal. Hoje, o mundo livre respira ares de esperança e envia um recado para nós, brasileiros. Há notícias de que o Palácio do Planalto no Brasil está preocupado com a vitória de Trump, mas eu acredito que há muito mais pessoas preocupadas também, pessoas de poder, de autoridade, que devem ter perdido o sono esta noite, e sobre esses com certeza não haverá notícia alguma. Também perderam o sono ditadores pelo mundo afora, eles estão sem dormir. Mas há um povo aqui no Brasil que acredita, que ora, que crê em Deus, na pátria, na família, que está com um sorriso estampado no rosto hoje, pois se houve vitória lá nos Estados Unidos da América, haverá vitória aqui no Brasil também. Se Trump ganhou por lá, Bolsonaro ganhará aqui. Sim, Bolsonaro. Eu sei que você pode dizer que ele está inelegível hoje, pastor. Veja só, ele está. O verbo estar é um verbo passageiro. Ele está hoje inelegível. Amanhã poderá não estar. Tudo depende do sistema. Vocês sabem muito bem que quem derrubou Jair Messias Bolsonaro foi o sistema. O sistema é faminto por dinheiro. Trump, que vem da iniciativa privada, sabe falar com o sistema e agora tem autoridade política. Ele lidera a maior potência do mundo. E quem pode, manda. E quem tem juízo, que obedeça. Não que Trump irá interferir na nossa política, até porque a nossa soberania é nossa, mas acordos internacionais, acordos comerciais, interesses internacionais, muita coisa em jogo. E em nome de tudo isso, a qualquer momento, o pêndulo da política brasileira vai virar também da esquerda para a direita. Acredite que eu estou feliz. Espero que você também esteja. Afinal de contas, viva a liberdade. Viva o conservadorismo. Viva o cristianismo. Que Deus abençoe Donald Trump, o seu governo e os americanos. Que Deus abençoe Jair Messias Bolsonaro, o seu futuro governo e todos nós brasileiros. Porque nós acreditamos. O conservadorismo vai chegar lá. Veja nessas eleições municipais. O mapa brasileiro ficou azul. Defenestramos o PT. Os partidos de esquerda minguaram nessa campanha, mostrando que o brasileiro é conservador. Então, a esperança pode ser respirada. Que Deus nos abençoe e continue orando. Não abandone o barco. Continue acreditando. Parabéns a todos. Presidente Bolsonaro, se o senhor vê esse vídeo, força, estamos com o senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.